Quando o crush bate a porta... Oi! Convence a sua amiga a jogar comigo e com o Romeu lá em casa? Eu topo! Olha lá! Tá vendo, Lívia? Vale até um date duplo! Oi! Oi! Eles nem disfarçam mais! Pois é! Mas o risco... Ué! Quem será? Também é em dobro! A casa caiu! Quem é? Nesta quinta, 15 pras 9 da noite... A infância de Romeu e Julieta! E aí